É isso aí pessoal, estou aqui no Gonzaga, na rua Azevedo Sodré, fazer um seat walk com você nesta rua simpática, uma rua comercial, com muitos comércios, olha, Náutica Tatu, tem estileto, aqui um supermercado Vila Borghese, que eu lembro que no passado, aqui, era um banco, lembra do Bamerindus? HSBC, tinha uma agência bancária aqui, virou um supermercado aí, com estacionamento no subsolo, aqui é uma das ruas que justamente é um caminho, quem vem do Boquerão, Ponta da Praia, é um caminho, sem ser pela praia, para ir para o Gonzaga, né, então mistura muito a parte comercial com a parte residencial. Então, naturalmente, é uma rua que tem bastante movimento de carros e também muitos moradores, afinal de contas, estamos aqui em meio a muitos prédios aqui. E esta aqui, esta aqui, é a rua José Cabaleiro. No passado, no passado, o detalhe aqui, esse prédio alto que nós vemos ali, esse prédio, ele dava fundos com o Cine Iporanga, então existia um cinema, que era o Cine Alhambra. Justamente, existe um cinema no lugar desse prédio aqui, que era o Cine Alhambra, onde houve também no passado a Rádio Clube de Santos. Aqui temos o Bar Arapuca, temos aqui, é uma loja, é uma rua que mescla, como falei para vocês, a parte residencial. Nós estamos aqui paralelos à rua Galeão Carvalhal, que é o sentido oposto da Azevedo Sodré. Então, sempre foi uma rua com muito comércio e também, vamos dizer assim, aos serviços também. Aqui temos, vamos ver o que nós temos aqui, uma hamburgueria, que é a Original, Original Company, é bem bacana também. Aqui temos local, que também aí é um lugar, um espaço bem legal. Aqui temos um parquilete. Parquilete é um espaço que foi criado, não até assim, uma vaga de carro, que foi criado aí um espaço para aproveitar aí, para estender, vamos dizer assim, a calçada. Então, aí, obviamente que o bar, no caso, ele é responsável para manter aí funcionando. Lembrei também que existe um restaurante no lugar daquele bar ali. Aqui temos a Chico's Brinquedos, que é uma loja de brinquedos que está, assim, no imaginário das crianças santistas. No passado, existia o Autorama do Chico. Lembro, na época, que existia a Autorama. Muita gente não sabe o que é a Autorama. Autorama é aquela pista de carrinhos. E aí, existia essa loja. Hoje em dia, é uma loja bem grande. Mudou, claro, que vai mudando, né? As coisas vão mudando, né? Uma loja muito legal. Né? Olha aí. Então, muita gente lembra do Autorama do Chico. E aí, o nome era Hobbes Modelo. Depois, devido a... Como não conhecia como Chico, Chico... Então, virou aí o Chico's Brinquedos. Chico's Brinquedos, que é uma loja que tem outras filiais aí também, aqui em Santos. Uma loja de brinquedos. Nossa pataria. Temos aí o Mago dos Brinquedos. Aqui no passado, onde temos aí esse hospital veterinário, no passado, era um prédio que tinha o CCB. Ele tinha entrada por aqui e pela outra rua, que é a Jorge de Tibirissá. CCB era o Centro Cultural Brasil-Estados Unidos. Uma loja, uma escola de inglês, muito famosa aqui em Santos. E aqui na esquina, nós temos aí uma loja de cosméticos, a Rara, e uma Pet Shop, uma filial da Petland. São... Funcionam no mesmo... Compartilham no mesmo local aí. E aqui estamos chegando no Canal 3, Avenida Washington Luiz. Interessante que esse trechinho aqui foi apelidado, não é o nome oficial, mas foi apelidado pelos Santistas de Vila Rica. Exatamente. Por motivos óbvios, é porque os prédios foram um dos primeiros lugares aí em Santos a construírem imóveis, já visando aí um padrão... Um padrão acima, um padrão alto, um alto padrão, vamos dizer assim, né? Então aí, é a chamada Vila Rica, que é um bairro que não existe oficialmente, mas você se refere a Vila Rica, as pessoas sabem de onde se trata, né? É isso aí pessoal, canal 3, Washington Luiz, e um passeio pela Rua Azevedo Sodré, no trecho do Gonzaga. Azevedo Sodré depois ela continua. Vem lá do Boqueirão, da Conselheiro Nebes. Mas é isso aí, valeu! Mais uma vez agradecendo a você que sempre comenta, você sempre participa, você que sempre dá sugestões, olha como o canal tá tranquilo, né? É um espelho mesmo, né? É isso aí pessoal, mais uma vez agradecendo aqui em Santos, o que eu gosto do canal 3 também são essas árvores, o jambolão, faz um... é exatamente... É normal aqui, olha só, os frutos no chão, do jambolão, que é um fruto que já é conhecido por manchar os carros, manchar as roupas, as pessoas, porque tem uma coloração bem vermelha aí, né? É isso aí pessoal, então mais uma vez aí, agradecendo a você que sempre participa, e obrigado por fazer esse passeio comigo aqui, pelas ruas da cidade. Valeu, grande abraço e até a próxima!